Morena Bonita Mulher é bicho que não sabe guardar segredo Minha Sueli sabe, uai Ah é? É Então conta o segredo pra ela Não demora nada, ela conta pra vizinha Aí a vizinha conta pra outra E logo esse mundão de Deus todinho tá sabendo o segredo Vamos nos ouvir, de pato é o Manifácio Deixa de bestagem, menino, pato não bota ovo, não? Isso é diferente, seu Manifácio É ovo de pato que bota Olha aqui Uai É ovo de pata, Bonifácio É, é ovo de pata E fui eu que botei isso ali Não acredito Então tem que ir num médico, num doutor Pra tratar dessa coisa ruim Vou não Não vou que vai assombrar de mim Joga esse eu fora e não conta pra ninguém, cê jura? Uai Cê jura, seu amigo? Uai, Manifácio Mas cê jura? Juro, rejuro, trejuro Eu vou contar nada pra ninguém Mulher não guarda segredo de jeito maneira Não guarda Não é? É Pois é Eu vou contar Mas cê tem que jurar que não vai contar pra ninguém Cê jura? Ai, eu juro, rejuro e trejuro Que eu não conto pra ninguém Bonifácio botou ovo O quê? Botou ovo e o ovo botado foi de pata Ah! Santa mãe de Deus Foi a mulher dele que me contou É, me mostrou o ovo, essa marica É? É Pois é Homem botar ovo, onde é que já se viu isso? Foi Bonifácio botou E foi uma dúzia de ovo de pata E então? Que então é isso? Contou o segredo pra dona Soli? Ah, vamos lá o goi Contou ou não contou? Contei E não é da sua conta não, Suvaro? Se contou não demora nada E tá todo mundo sabendo o segredo Cê não contou pra ninguém que eu botei o ovo não contou? De jeito nenhum Quém Quém Eu não botei o ovo coisa nenhum não, Suelinho Comprei do menino aí na rua? Eu só queria ver se eu podia confiar no cê Ai Que que foi? Que que foi, Bonifácio? Você botou o ovo, Bonifácio? Tô botando, Sueli Já botei três Santa mãe de Deus Sueli, pelo amor de Deus Cê não conta isso pra ninguém, cê jura? Cê jura, Sueli? Juro, rejuro e trejuro Eu não conto nada pra ninguém Tchau, Tchau, Tchau